As mulheres da poemia Se elas vivem nas madrugadas Comando e bebendo, lembrando de alguém Podem ter intranquilidade Mas felicidade elas não têm Se elas vivem de braços em braços Trocando beijos apaixonados Mas cada uma tem a sua história E não teve glória em seu passado Se elas bevem é só de paixão Se elas fumam é porque distraem Se elas choram é de tristeza Por terem no mundo um filho sem pai Se elas bevem é só de paixão Se elas fumam é porque distraem Se elas choram é de tristeza Por terem no mundo um filho sem pai As mulheres da poemia Também têm direito de amar alguém Porque também são filhas de Deus E têm coração igual as outras têm Se elas vivem nas madrugadas Comando e bebendo, lembrando de alguém Podem ter intranquilidade Mas felicidade elas não têm Se elas vivem de braços em braços Trocando beijos apaixonados Mas cada uma tem a sua história Quem não teve glória em seu passado Se elas bevem é só de paixão Se elas fumam é porque distraem Se elas choram é de tristeza Por terem no mundo um filho sem pai Se elas bevem é só de paixão Se elas fumam é porque distraem Se elas choram é de tristeza Por terem no mundo um filho sem pai Se elas ficam é de tristeza Se elas ficam é de tristeza Obrigado.